Música Não podemos ignorar que o Covid está entre nós, mas com certeza você conhece alguém que pegou dengue e chikungu esse ano. É porque os casos estão subindo rapidamente. O mosquito é um desafio antigo, mas vale a pena lembrar que depende de todos nós evitar que ele nasça. O trabalho dos agentes de combate às nemias nunca parou em todas as frentes de atuação. Entretanto, precisamos da colaboração de todos. Elimine qualquer recipiente que acumule água no seu ambiente para evitar que o mosquito nasça, pois dependendo, ele pode nascer em até uma semana. Não se esqueça, use repelente sempre, principalmente quando estiver doente, para não transmitir para outras pessoas. O mosquito é sempre o mesmo, mas suas atitudes não precisam ser. Use repelente se puder, fique em casa. Música